O maior show de marcantes do Brasil está chegando em Avaeta e Tuba! É sábado, dia 14 de setembro, no Arto Vale, gravação do DVT Nacional da Banda R15! Disparando sucessos e mais participações especiais de Billy Brasil, DJ Agatha, DJ Dinho, Os Canibais, DJ Nene, Banda Marcante, Estilo e Show e DJ Chico Leiser e Rui! Ingressos antecipados da Botique do Matala, Arrasos Botique, Neide Solima e no Arto Vale! É dia 14 de setembro, sábado, em gravação do DVT da Banda R15!